Show galerinha, visitando aqui novamente é o nosso amigo Adail em São Miguel, bom dia Adail Bom dia, show de bola rapaz, mostrando aqui para os nossos amigos a qualidade dos seus suínos Landraça parida, só máquina, parabéns Você viu aí que maravilha rapaz, leitões grandes, leitões compridos, ótimo cruzamento Bem, bem desenvolvido mesmo, olha aí meus amiguinhos, olha o tamanho e a desenvoltura E menos de um mês de nascido galerinha, top, top, olha só a qualidade daquele futuro reprodutor E aqui Adail, eu estava falando contigo, já está tudo agendado né? Tá, está tudo rendido já, graças a Deus, não está sobrando não pessoal Graças a Deus, eu quero aqui te parabenizar aí pelo trabalho Ele tem 17 dias É mesmo? Hoje Rapaz, olha aqui meus amigos, um leitão desse aqui com 17 dias de nascido Parece que já tem quase 30 ou 30 e poucos dias Maravilha, mas grave bem aí ó, 17 dias de nascido Olha a estrutura Mas isso aqui é um trabalho que você faz aí, sério na genética né? Melhoramento genético, manejo né? Exatamente, graças a Deus a gente tem trabalhado aqui com esforço e tal Mas tem dado resultado, tem dado certo, o cliente fica satisfeito E é isso, a satisfação do cliente é a nossa também né? Com certeza, com certeza Então meus amigos, aqui ó, meu amigo Adail em São Miguel Você quiser melhorar aí a sua genética de suínos Aqui o nosso amigo tem aí pra todos os gostos Esse cruzamento aqui então A porca é uma Landraça pior Olha o pai dos leitões É um duroque pior Tá aí mesmo Eu vi um aí de Landraça com duroque Show, 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 show de bola Não deu muito certo esse cruzamento, ficou perfeito Dá pra gente ver aqui na imagem né? Como é que está essas maravilhas aqui Então meu amigo, só te agradecer mais uma vez pela receptividade viu? Pronto meu amigo, e quando quiser vir as portas tá abertas Nós estamos pelo aqui, estamos trabalhando, estamos fazendo um trabalho aí com fé né? Show E vai dar tudo certo Você fica localizado aqui no São Miguel, aonde o pessoal localizar você? Aqui no São Miguel, procurar o Adail Galego, Alto do São Cristóvão Perfeito Nós estamos pelo aqui, ou então chamar no zap Perfeito Ou no Instagram da granja, que é granja Perfeito E a gente está no aguardo aqui É show, valeu galerinha Acompanha nós aí no Youtube aí pra mais dicas de manejo aí sensacional E mostrando pra vocês a realidade da suinocultura E aqui, que coisa linda aqui no nosso amigo Adail em São Miguel É show!